Só é coisa em ti que me faz crer Queres ser alguém, quer ser alguém E a vida não vai parar, vai como é tu Tens tudo a dar, não queres tempo Podes saber que vais chegar onde Deus te levar Mas pode ser tão difícil que acreditar em Deus assim Será que Ele se vai lembrar de me ajudar? Será que sim? Mas não há qualquer coisa em ti que me faz crer Acreditar, acreditar E a vida não vai parar, vai como é tu Tens tudo a dar, não queres tempo Podes saber que vai chegar onde Deus te levar 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 Tente piedade de nós Cristo, que queres te salvar o que estava perdido Tente piedade de nós Senhor, que vieste esfriar o mundo novo Tente piedade de nós Senhor, tente piedade Cristo, tente piedade de nós Senhor, piedade, piedade de nós Senhor, tente piedade Cristo, tente piedade de nós Senhor, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada. Cristo, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada, que é dada. Senhor, que é dada, 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 que é dada. Deus Todo-Poderoso, tenha misericórdia, piedade e compaixão de cada um de nós, perdoe os nossos pecados e nos conduza à vida eterna. Glória a Deus nas alturas e paz na terra, aos homens pura e amados. Senhor Deus, Rei dos céus, Deus Pai Todo-Poderoso, nós nos louvamos, nós nos rendizemos, nós nos adoramos, nós nos glorificamos, nós nos damos graças pela Vossa imensa glória. Senhor Jesus Cristo, Filho de Génito, Senhor Deus, Ordeio de Deus, Espírito de Deus Pai, Vós tirais o pecado do mundo, tendo piedade de nós, Vós tirais o pecado do mundo, acolhei a nossa súplica, Vós que estáis à neiga do Pai, tendo piedade de nós, só Vós sois o Santo, só Vós o Senhor, só Vós o Altíssimo Jesus Cristo, com o Espírito Santo, na glória de Deus Pai. Amém. Oremos. Deus eterno e homem potente, que no Vosso amor infinito, cumulais de bens os que Vos imploram, muito além dos Seus méritos e desejos, pela Vossa misericórdia, libertai a nossa consciência de toda a inquietação e dai-nos o que nem sequer ousamos pedir. Por nosso Senhor Jesus Cristo, Vosso Filho, que é Deus convosco, não lhe dá ante o Espírito Santo. Amém. Vamos cantar. Leitura da profecia de Abacupe Até quando, Senhor, chamarei por Vós e não me ouvis? Até quando clamarei contra a violência e não me enviais a salvação? Porque me deixais ver a iniquidade e contemplar a injustiça? Diante de mim está a opressão e a violência. Levantam-se contendas e reina a discórdia. O Senhor respondeu-me Põe por escrito esta visão e grava-as em tábuas com toda a clareza, de modo que a possam ler facilmente. Embora esta visão só se realize na devida altura, ela há de cumprir-se com certeza e não falhará. Se parece demorar, deve-se esperá-la, porque ela há de vir e não tardará. Vê-lhe como sucumbe aquele que não tem alma reta. Mas o justo viverá pela sua fidelidade. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Escutem a voz do Senhor. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. Vinde, exultem-nos de alegria no Senhor. Aclamemos a Deus nosso Salvador. Vamos à Sua presença e demos graças. Ao som de cânticos, aclamemos o Senhor. Escutem a voz do Senhor. Escutem a voz do Senhor. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. Vinde, prostrimo-nos em terra. Adoremos o Senhor. Adoremos o Senhor que nos criou. Pois Ele é o nosso Deus. E nós o Seu povo. E nós o Seu povo, ouvidos do Seu rebanho. Escutem a voz do Senhor. Escutem a voz do Senhor. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. O Senhor é Rei no trono de luz. Cantemos glória e louvor. O Senhor é Rei no trono de luz. O Senhor é Rei do Universo. E nos abençoe a Sua paz e amor. Escutem a voz do Senhor. Não fecheis os corações. Não fecheis os corações. Leitura da 2ª Epístola do Apóstolo São Paulo a Timóteo. Caríssimo, exorto-te a que reanimos o dom de Deus, que recebeste pela imposição das minhas mãos. Deus não nos deu um espírito de timidez, mas de fortaleza, de caridade e moderação. Não me tem vergonhas de dar testemunho de Nosso Senhor. Nem me tem vergonhas de mim, de Seu prisioneiro. Mas sofre comigo pelo Evangelho, confiando no poder de Deus. Toma como norma as Seus palavras, como ouviste, segundo a fé e a caridade que temos em Jesus Cristo. Guarda a boa doutrina que nos foi confiada, com o assílio do Espírito Santo que habita em nós. Palavra do Senhor. Graças a Deus. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Palavra do Senhor. Eis a Palavra do Senhor. Aleluia. Eis a Palavra do Senhor. Aleluia. Eis a Palavra do Senhor. Aleluia. Aleluia. E nós conhecemos o amor que Deus nos tem e acreditamos nele. Deus é amor. Deus é amor. E quem permanece no amor permanece em Deus e Deus nele. Deus é amor. Eis a Palavra do Senhor. Eis a Palavra do Senhor. Aleluia. Ale-luia. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós, Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo, segundo São Lucas. Glória a Vós, Senhor! Naquele tempo, os apóstolos disseram ao Senhor, aumenta a nossa fé. O Senhor respondeu, se tivesses fé como um grão de mostarda, diríeis a esta amoreira, arranca-te daí e vai plantar-te no mar, e ela obedecer-vos-ia. Quem de Vós, tendo um servo a labrar ou a guardar gado, lhe dirá, quando ele voltar do canto, bem depressa, sentar-te à mesa? Não lhe dirá antes, prepara-me o jantar, singe-te para me servires, até que eu tenha comida e bebida, e depois comerás e beberás tu? Dará-te agradecer ao servo por lhe ter feito o que mandou? Assim, também Vós, quando tiveres feito tudo o que vos foi ordenado, dizei, somos inúteis servos. Fizemos o que devíamos fazer. Palavra de salvação Glória a Deus, Senhor Então, mais uma vez, e para todos, as boas-vindas, aqui, a todos vós que estáis nesta nossa casa da Igreja de São Miguel, aqui em Travassou, uma palavra de maior simpatia para aqueles que estão aqui também familiares, inclusive, por causa da proximidade da morte de um irmão nosso, o Jorge, que vamos lembrar no sétimo dia. Também uma saudação a todos os que estão aqui, a começar também pelos nossos escuteiros, que principiam, assim, e hoje, as suas atividades, e também, obviamente, como acontece aos sábados, às 5 horas, durante esta celebração, uma saudação também para todos aqueles que nos escutam, desde São Paulo, Olá Marcelo, passando também para Odibelas, o Fernando Pinto, que não está no Coro e que está lá, passando pela Clélia, que também é de Casal d'Álvaro e que está na França, passando também por todos aqueles que, a começar também pelo Porto, pela Maria Margarida Silva, e depois há aqui muitos que não dizem onde estão, e que, portanto, consequentemente, também não sei onde é que eles possam estar, e, portanto, não vou dizer a não ser boas-vindas, e ainda bem que estáis também aqui connosco a participar nesta celebração da nossa, da Eucaristia, deste vigésimo sétimo domingo do Tempo Comum. Sejam bem-vindos todos. Olhai, neste domingo, como eu já dizia, vigésimo sétimo, o tema principal, como certamente deram conta, é o tema da fé. E se nós tivéssemos que encontrar um bocadinho, uma palavrinha, para que todas as leituras sobre este tema, certamente que nós encontraríamos. Desde o Abacuque, em que se diz claramente, o justo viverá pela fé, até quando, Senhor, chamarei por vós e não me ouvires? Será que Deus não nos ouve? Será que a fé é, assim, uma coisa tão cega? Depois, na segunda leitura, São Paulo, na carta que ele escreve ao amigo, Timóteo, exorto-te a que reanimes o dom de Deus, que eu impus com as minhas mãos, dom de Deus, que é fé. E depois, é no Evangelho, se tivésseis fé, comparada a uma pequenina semente de mostarda, que é uma coisa minúscula, mas que faz com que, de facto, nasça uma árvore grande, se a vossa fé fosse assim tão grande, a ponto de dizer, olha, tu árvore sai daqui e vai pôr-te no mar, e ela iria, se vós tivésseis fé a esse ponto, claro que isto é um exagero, claro que isto é uma hipérboa, mas que nos deixa, de facto, a pensar até que ponto é a nossa fé, e o que é que nós, no fundo, consideramos como fé. Porque, afinal de contas, é disto que se trata o que é fé para nós. A gente ouve dizer, é a fé que nos chove. Também dizemos, muitas vezes, é para se ter fé. Também gostamos que o nosso clube tem cá uma fé que o meu clube vai ganhar. E a gente mistura tudo. Confundimos fé com uma espécie de sentimento em que muda em função das pessoas. E que muda em função... Como é que eu ia dizer? Que muda em função do estado das coisas. Se as coisas correm bem, eu tenho fé de que a Nossa Senhora me ajuda, e por isso, quando já correm mal, já não vou lá, porque, de facto, ela não fez aquilo que eu prometi. E misturamos um bocadinho tudo. Afinal de contas, o que é que é isso? Ter fé. Porque se a fé que nos chove, vamos cá, vamos ser realistas, todos nós que estamos aqui temos fé. Temos fé. Temos fé em Deus. Temos fé que a nossa vida não acaba assim. Temos fé que Deus nos ouve se a gente lhe rezarem. Eu, para começar, por estas coisinhas mais simples. Portanto, não é para se fazer mais nada. Temos fé. A fé que nos chove. Nós todos temos fé. Estamos, o que está o caso, bem encaminhado. Meus amigos, a palavra fé, a palavra fé, em hebraico, para os judeus, e temos que ir ao original, a palavra fé é muito mais, é muito mais do que este sentimento. Significa, mais do que acreditar, significa uma adesão da nossa vida a esta fé. Eu vou dar um exemplo. Se eu hoje soubesse que a gasolina ou o gás óleo ia aumentar, sei lá, uns 10 cêntimos ou 15 cêntimos, se eu tivesse um depósito, eu ia lá. Ia lá porque compensava. Porque compensava, eu ia lá. O que é que a fé nos faz fazer? Na nossa, o nosso, e cada um fala por si. O que é que eu me distingo dos outros que não têm fé? O que é que ela me faz fazer? O que é que ela me faz alterar a minha vida e as minhas rotinas? O que é que é isto de fé? Tenho eu mesmo fé, e agora vou para o, penso, exatamente, para o Abacuque da primeira leitura, até quando, Senhor, chamarei por vós e não me ouvis? Ou será que Deus só me ouve às vezes? Será que Deus me ouve sempre? E é, de facto, neste aspecto que importa que nós tenhamos uma ideia muito clara do que é que é isso de ter fé. Há aquela história daquele menino que um dia ia no barco, eu conto muitas vezes esta história, ia no barco numa viagem e de repente apareceu, de facto, uma tempestade e o barco começou, de facto, a balançar até inclusivamente começou a meter água às vezes e por aí fora e as pessoas todas aflitas a correr à procura do colete de salvavidas, de salvação, e a criança brinha-se, ria-se, ria-se, ria-se com aquilo. Até que chega alguém ao pé dela, ah, o que é que estás a fazer? Estás-te a rir e tal, não sei mais quanto. Eu estou, mas tu não sabes que tu podes morrer. Não, não, é o meu pai que vai a guiar o barco. Exato. O problema é que não temos esta fé deste menino e quando vem tempestades nós acabamos por não ter a fé. Pensamos, oiçam, a fé, eu estou-me a lembrar do Jorge com 51 anos que faleceu e que hoje é o sétimo dia. e nós podemos perguntar porquê? 51 anos? Porquê? Será que Deus é pai de uns, como alguns dizem, e padrasto de outros? Então porquê é que nem todos morrem, todos já velhinhos? Porquê é que uns têm doença e outros não têm? Porquê é que uns vão com 51 e outros... Porquê? E, meus amigos, para nós, muitas vezes, estas coisas são assim. Ó Senhor, eu estou aflito, Tu ajuda-me. Portanto, e se Ele me ajuda, pensamos nós, é porque Deus me ouviu. E esquecemos de uma coisa muito importante. É que Deus nos ouve sempre. Os Seus amigos. O nosso Deus, como nós acreditamos, ouve sempre quem lhe pede ajuda. Agora o problema é que a fé tem os dois sentidos. A fé é eu rezar porque tenho fé para que Deus me ouça, mas é também para que eu esteja atento para perceber quando é que Ele fala. Porquê Ele fala? Porque Ele fala não com a boca. Talvez agora até posso estar a serviço da minha. Mas, como norma, Ele não fala diretamente, fala através dos acontecimentos, fala através da morte, fala através dos acidentes, fala através do andescuta, fala através de uma transmissão que nós estamos a fazer, fala de muitos modos. E eu pergunto até quando, Senhor, chamarei por vós? E Deus pode nos dizer assim, então ainda não chega? Faz-me lembrar aquele miúdo, eu hoje estou só com as histórias dos miúdos, fala-me aquela história daquele miúdo, daquele miúdo que era crescido e que às páginas tantas ouviu o telejornal e soube que vinha um furacão por aí e então um furacão que trazia muita água à mistura e às páginas tantas, às páginas tantas, enquanto as pessoas todas iam embora, foram bater-lhe à porta, vem embora, vem embora, vem embora, porque vem um furacão e tal, e não sei o quê, está a correr perigo de vida. Ah, não! Deus vai salvar-me! Eu tenho fé que Ele me salva! Passado um bocado, passou também a polícia a obrigá-lo e Ele continuou na mesma. Ah, não há problema nenhum, tenho fé em Deus e tal, e não sei o quê, e a água começou a subir. E Ele também começou a subir na casa, até que veio um helicóptero. Venha daí, estamos lá e tal, a lançar e tal. Não, 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 Deus vai salvar-me! O que quer dizer? Morreu afogado. Quando chegou junto de São Pedro, isto é uma anedota, quando chegou junto de São Pedro, oh, São Pedro, então eu, de facto, e tal, não sei o quê, ou junto de Jesus, já agora, que é melhor, eu que fiz isto e aquilo, eu tinha tanta fé, o quê? Ainda querias mais ajuda? Então eu enviei-te o vizinho, enviei-te o homenzinho lá da lancha, enviei-te a polícia, enviei-te o helicóptero, o que é que querias mais? E às vezes é isto, sabem? Deus serve-se de muitas coisas, serve-se de muitos meios, serve-se de muitas pessoas, para através delas dizer assim, eu estou aqui, olha que tu por aí não vais bem, olha que tu por aí vais melhor, olha que se calhar a vida não dura sempre, olha, etc, etc, e etc. E portanto é fundamental que nós alimentemos também a nossa fé, para que não seja, desculpem a expressão, uma fezada, fezada todos nós temos, tem que há uma fezada, a fé não é fezada, a fé não é um sentimento que eu tenho e que é assim no meu coração e que não gosto de ir à igreja, mas gosto mais de entrar quando ela está vazia, porque não sei o quê, está bem que podes entrar quando ela está vazia, porque até te podes dizer alguma coisa, mas é onde dois ou três estão reunidos em meu nome, que eu estarei no meio deles, e é de facto hoje, a celebração hoje encaminha-nos precisamente para isto, o que é que é isto da fé, como é que eu o alimento, o que é que o Senhor me quer dizer com estas coisas todas. Vamos pedir ao Senhor que nos ajude a não só pedir-lhe que me dê aquilo que eu penso que é melhor, mas que perceba aquilo que Ele quer de mim, que nos ajude a todos a reanimar o dom de Deus, como fala São Paulo a Timóteo, a alimentar este grãozinho de mostarda, como diz o Evangelho. É que às vezes a gente pensa, mas porquê me vale a pena? Então, eu até posso rezar, eu até posso ter fé, mas como é que vou mudar o mundo? É. É a mesma coisa que dizer assim, como é que uma sementinha da mostarda dá uma grande árvore? Se todos nós tivermos esta fé alimentada que nos faz mudar de vida, que nos faz mudar de atitudes, que nos faz mudar de comportamentos para perceber aquilo que Deus quer de cada um de nós, então nessa altura, se calhar, estaremos todos em sintonia e para perceber que Ele, este Deus, que é nosso amigo, fala quando quer e como quer e só nos resta a nós falar a esse Senhor que o vosso ser vos escuta. Diz aqui o Marcelo Tiago, que nos está a ver em São Paulo, no Brasil, no Evangelho, Jesus mostra que devemos servir o Reino de Deus, dando testemunho do Seu amor e da Sua Misericórdia e não esperar o agradecimento de ninguém. Como diz sempre o Padre Júlio, estas coisas não se agradecem. Pois, não se agradecem e, como ele diz também, o apóstolo Paulo, é claro, como cristãos devemos ter os valores do Reino que são o amor, a justiça e a misericórdia. Sabemos ser assim? Pergunto a ele, pergunto eu, a vós e a mim próprio também. Vamos continuar com a nossa celebração e vamos dizer aquilo em que nós acreditamos. Creio em um só Deus. Pai, Vodos, Criador do Seio e da Terra, de todas as coisas visíveis e invisíveis, creio em um só Senhor Jesus Cristo, Filho origenico de Deus, nascido do Pai antes de todos os séculos, Deus de Deus, Luz da Luz, Deus verdadeiro, Deus verdadeiro, gerado e ampliado e consubstancial ao Pai. Porém, todas as coisas foram feitas e por nós, homens, e para a nossa salvação, nosceu nos céus, encarnou-o pelo Espírito Santo, cruxei na Virgem Maria e se fez homem. Também, por nós, foi crucificado, só pão subilados os passecer e foi sepultado, vosso fido novos a servia conforme as Escrituras e subiu aos céus onde está-se em casa a terra do Pai. De novo há a vida e a sua glória para julgar os filhos dos mortos e o seu reino ao trafico. Crém-nos, Espírito Santo, o Senhor, dá a vida e procede o Pai e o Filho e com o Pai e o Filho é jurado e glorificado. Ele, com o peito dos profetas, crém-nos, na Igreja, uma santa católica e histórica. Profece-nos ao artismo para a admissão dos pecados e espera-nos a admissão dos mortos e a vida do mundo e a vida e a vida amém. Irmãos, com o ardor da fé que o Senhor nos deu e que é capaz de fazer milagres, vamos pedir-lhe pela Igreja e pelo mundo dizendo humildemente abençoai-se, Senhor, o vosso povo. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pela Igreja Santa de Deus, para que anuncie a fé que leva à salvação e revela aos homens os mistérios do reino, oremos, Senhor. Por aqueles que receberam o Espírito Santo, o dom de Deus, que foi dado aos apóstolos, para que deem bons testemunhos de Jesus, oremos, Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos justos que clamam ao Senhor contra toda a violência e a opressão, para que a sua voz seja escutada, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos homens e mulheres do mundo inteiro que não são respeitados na sua dignidade, para que contra quem defenda os seus direitos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos estudantes que iniciaram o novo ano, para que em cada professor tenham um mestre e nos pais os seus maiores amigos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelos membros da nossa Assembleia de Oração, para que sirvam a Deus com alegria em casa, no trabalho e em toda a parte, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. O Marcelo do Brasil diz assim, pelas vítimas das tempestades nos Açores, para que encontrem a solidariedade dos cristãos, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Para que o sínodo da Amazónia, diz ele, seja um testemunho contra a violência e a favor da justiça e da solidariedade, oremos, irmãos. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Pelas vossas intenções e pelas minhas, por aqueles que não falámos, mas que estão presentes no nosso íntimo e que nós acreditamos que estão vivos de outro jeito e que têm vida com abundância. Para que o Senhor nos tenha na sua glória, oremos ao Senhor. Abençoai, Senhor, o vosso povo. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, que enviaste-se o vosso Filho Jesus, nosso servidor, ao meio dos homens, dai-nos o seu Espírito e aumentai a nossa fé para sermos fiéis no vosso serviço. Por nosso Senhor Jesus Cristo, que é Deus, convosco, no unidade do Espírito Santo. Amém. Podemos sentar. Que este vinho e este bão sejam nossos de união entre nós e o Senhor. Que em cada hora do dia haja um livro que é o dia para cantar o vosso amor. E em cada hora do dia haja um hino de alegria. E em cada hora do dia haja um hino de alegria para cantar o vosso amor. Nós oferecemos ao Senhor que este cantico de amor é a nossa força, a nossa vida. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da vida em céu, da Tua cruz, da Tua morte revivida. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da redenção da Tua cruz. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da redenção da Tua cruz, da Tua morte revivida. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da redenção da Tua cruz. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz da tensão da Tua cruz, da Tua morte revivida. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz. Vem, ó Senhor, dá-nos a luz. Orar, irmãos e irmãs, para que esta nossa Eucaristia seja aceite por Deus Pai Todo-Poderoso. Aceitai, Senhor, Senhor, o sacrifício que Vós mesmo nos mandaste oferecer e por estes sagrados mistérios que celebramos, confirma aí nós a obra da redenção por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Amém. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Corações ao alto. O nosso coração está em Deus. Dê-vos graças ao Senhor nosso Deus. É nosso dever. É nossa salvação. Senhor Pai Santo, Deus e caro e homem potente, é verdadeiramente o nosso dever e salvação dar-vos graças sempre e em toda a parte. Pois Jesus Cristo, nosso Senhor, nascendo da Virgem Maria, Ele renovou a antiga condição humana. Com a sua morte destruímos nossos pecados. Com a sua ressurreição conduzimos à vida eterna. Na sua ascensão abrimos as portas do céu. Por isso, com os anjos e santos proclamamos a vossa glória, dizemos cantando numa só voz. Santo, Santo é o Senhor Deus desde o Universo desde o Universo Santo, Santo é o Senhor Deus desde o Universo Deus do Universo Deus do Universo desde o Universo a vossa glória, oh Sanã Santo, Santo é o Senhor Deus desde o Universo desde o Universo Deus do Universo Deus do Universo Santo, Santo é o Senhor Deus Deus do Universo Deus do Universo Santo, Santo Vós, Senhor sois verdadeiramente Santo sois a fonte de toda a santidade reunidos na vossa presença em comunhão com a Igreja ao celebrarmos o primeiro dia da semana em que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos humildemente vos suplicamos santificai estes donos derramando sobre eles o vosso Espírito de modo que se convertam para nós no corpo e santo de nosso Senhor Jesus Cristo na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte o meu pão e dando graças deu aos amigos dizendo tomai todos e comei isto é o meu corpo que será entregar o meu corpo e o meu corpo diga ao modo no fim da ceia tomou o cálice com vinho e dando graças deu aos seus discípulos dizendo tomai todos e bebe este é o cálice do meu sangue o sangue da nova e eterna aliança que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados e diz ainda faze isto em memória misterio da fé celebrai-nos Senhor da vossa morte proclamamos a vossa ressurreição vindo Senhor Jesus celebrando agora Senhor o memorial da morte e da ressurreição do vosso filho nós vos oferecemos o bom da vida e o cálice de salvação porque nos admitir-se a vossa presença para vos servir nesta Eucaristia humildemente vos suplicamos que participando no corpo e santo de Cristo sejamos pelo Espírito Santo congregados na unidade lembrai-vos desta igreja que está aqui reunida em Tervaçu espalhada também pelo mundo e também alguns em comunhão connosco através das tecnologias tornai esta igreja mais perfeita na caridade em comunhão com o Papa Francisco que hoje criou o cardeal Valentino Mendonça o nosso Bispo de Aveiro António Moiteiro todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo lembrai-vos também Senhor daqueles que faleceram há poucos dias nomeadamente o Armando Jorge Pereira da Silva Martins configurado com Cristo na morte com Cristo tomo parte na ressurreição lembrai-vos também Senhor de outros que a Irmandade dos Santos Mártires recorda nesta celebração não só os irmãos em geral nesta celebração que também é mandado a celebrar pela Irmandade todos os irmãos mas sobretudo aqueles também que já faleceram e que a Irmandade estatutariamente quer recordar o Armando o Armando Gaspar dos Anjos Lima na oitava celebração o José Domingues Marques também na oitava a Maria Soares Ferreira também na oitava o José Tabares Castro Laranjeira na décima aqueles também das famílias que são recordados pelas suas famílias o António Nogueira Tabares Camelo Áudia Pires e Família também o Manuel Pedro da Conceição mulher Maria Fonseca Oliveira e irmão Álvaro Fonseca Oliveira e todos aqueles que eu não disse o nome daqueles que estão aqui mas que estão no nosso coração e que nós pela fé acreditamos que estão vivos e que os iremos encontrar um dia tendo misericórdia de nós todos também tendo misericórdia de todos aqueles que recebem a Sagrada Família aqui em Trabassou na rua Banda 12 de Abril Anterno do Canto tendo misericórdia de todos nós que aqui estamos e dá-nos a graça de participar na vida eterna com a Virgem Maria Mãe de Deus os bem-aventurados apóstolos e todos os santos que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade para cantarmos com todos eles os vossos louvores por Jesus Cristo vosso filho por Cristo com Cristo em Cristo a voz Deus Pai Todo-Poderoso na unidade Espírito Santo toda a honra e toda a glória agora e para sempre Amém 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 e me pediu que me entregasse a meu irmão essa voz me transformou a minha vida me mudou e só penso agora Senhor em repetir-te Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso Pai Nosso que oferecemos Pai Nosso nossas mãos e Mãe Pai Nosso 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 que esteja nos céus santificado seja o vosso nome que venha a nós na vossa fé que seja Deus te enriquece a vossa saudade, assim na terra e no no céu. Por conosco, cada dia nos vai hoje, anulai-nos das nossas defesas, assim como não se perdoamos a quem nos tenham defendido. E não nos deixeste sair em tempestade, mas livrai-nos do mal. Pai nosso, em ti queremos, Pai nosso, te ofrecemos, Pai nosso, nosso irmão e irmão Pai nosso, em que temos Pai nosso, te oferecemos Pai nosso, nosso irmão e irmão Livrai-nos de todo o mal, Senhor Dai ao mundo a paz Dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado e de toda a perturbação Enquanto acordamos em esperança A última vida de Cristo o Salvador Vosso é o bem-vindo e o bem-vindo Senhor Jesus, que dissestas Deixo-vos a paz, dou-vos a minha paz Não olheis aos nossos pecados Mas à fé da vossa igreja Dai-lhe a união e a paz Como é da vossa vontade Vos que sois Deus como Pai Na unidade do Espírito Santo A paz do Senhor seja sempre convosco Saudai-vos Na paz de Cristo Então para si que está aí Ele quer que esteja Desde a França até aqui ao nosso país Uma saudação especial para os ouvintes Amigos da Rádio Unidos Assim como também para todos aqueles Que nos fazem companhia todos os sábados Desde Lisboa, Porto, Odivelas Passando por Paris Dando um salto até São Paulo no Brasil Para si e através de si Para os seus familiares A paz do Senhor esteja consigo Piedade, piedade, piedade de nós Por Deus, o de Deus Que te hais o cuidado do mundo Pai, nuza, paz Pai, nuza, paz Pai, nuza, paz Dai-nos a paz Felizes somos nós os convidados para a ceia do Senhor Eis Jesus Cristo Eis o Cordeiro de Deus Eis aquele que nos fala quando menos estamos a contar com isso Eis aquele que está no meio de nós Eis aquele que tira o pecado Se não é nosso filho que é o Cristo do Canto Mas a gente tem a palavra e a gente tem salva Corpo e o Santo Cristo nos guarde para a vida eterna Amém Esta sede de encontrar em mim Descobrer para ti e estar junto de ti E és pelos malos do desforço do meu rio Única razão és tu Única sustento és tu A minha vida existe porque existes tu Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa mais onde nem o porquê Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa mais onde nem o porquê Gira ao firmamento sem nunca ter paz Já existe um ponto a brinhar para mim Estrela fular de ti que são os meus passos Estrela fular és tu Estrela segura tu A minha vida existe porque existes tu Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa mais onde nem o porquê Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa mais onde nem o porquê Tira a tua luz no centro do meu ser Tira a tua luz no centro do meu ser Estrela fular de ti Não importa mais onde nem o porquê Tira a tua luz no centro do meu ser Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa mais onde nem o porquê Única razão és tu Único susto é tu A minha vida existe porque existes tu Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa quando, onde e o porquê Tudo gira a tua volta em função de ti Não importa quando, onde e o porquê Ouço Deus no murio das águas dos rios Ouço Deus no furor de cincóns bravios Ouço Deus no cantar latinal dos perdais Ouço Deus no lamento de pobres mortais Vejo Deus nas estrelas perenes de luz Vejo Deus no esplendor que a alvorada traduz Vejo Deus no suave perfume da flor Vejo Deus no adeus companheiro da flor Sinto Deus na saudade que brota lembranças Sinto Deus no correr de febris e esperanças Sinto Deus na tristeza de ver-te partir Sinto Deus na tua volta irmão a sorrir Ouço Deus no murmúrio das águas dos rios Vejo Deus no furor de cincóns bravios Sinto Deus no puror de cincóns bravios Ouço Deus no puror de cincóns bravios Vejo Deus no puror de cincóns bravios Mas participa na nossa celebração desta maneira E que depois leva à comunhão E enquanto assiste à missa Ele dá a comunhão depois às pessoas que estão com ele E no momento da comunhão Ele dá a comunhão também aos idosos e aos bebentes que vai visitar Mostrando através de um projetor Aquilo que está a passar aqui na Intravaçu E então dizia-lhe assim Que nesta comunhão Possamos pedir o dom da fé Não uma fé mágica Mas sim uma fé comprometida com a justiça e a misericórdia E depois mais à frente ele diz assim Um bem-haja ao coro E ao grupo de liturgia pela bela celebração Vocês são um exemplo para nós aqui no Brasil Pela beleza e respeito com que organizam a participação na Eucaristia E pronto Também há aqui familiares do Jorge Que também não deixaram de estar em nossa companhia Através deste jeito E que também nos vão dizendo algumas coisas Eu quero dizer que esta celebração Para quem não sabe Esta celebração é transmitida portanto todos os sábados às 5 horas E que depois fica em diferido online Para poder ser vista por quem quiser Quando quiser Basta no meu perfil É muito fácil Facebook.com.br Onde podem ter acesso a esta e a todas as celebrações Que tenham sido a dia celebradas Já agora eu peço desculpa de fazer uma coisa O Marcelo estava a gravar o coro Por causa da preparação da liturgia Eu peço desculpa de estar a atropelar a liturgia A atropelar porquê? Porque agora eu diria oremos A gente levantava-se ou dizia oração A gente voltava a sentar-se Que era assim que devia ser Mas como pastoralmente também se calhar é mais recomendável Que eu faça agora já de seguida Por causa da instalação que tenho a seguir Não está aqui o Ricardo, não Ele tinha dito que havia uma projeção De qualquer dos modos Dizermos que amanhã domingo Nós vamos ter as Eucaristias normais Nas paróquias 9 da manhã em Espinel 10 e 1 quarto em Os da Ribeira E 11 e meia em Trabassou Amanhã, como sabem, é dia de eleições E também, como sabem Amanhã Temos aqui muito movimento Aqui na nossa terra Porque vão estar presentes As bandas que constituem A união de bandas de Águeda Duas de Fermentelos A nossa, a 12 de Abril Também Também A de Valda Alvarense De Casal de Álvaro E ainda a Castanheirense Castanheira de Buga E portanto o desfile começa às 14 horas Eles vão fazer um desfile pela rua Pela estrada principal, penso eu E depois vão para Para essas tendas que estão aí Onde irão também dar um concerto Portanto, isto amanhã Chamo também a atenção Para segunda-feira Para os encarregados de educação Que tenham filhos Na escola EB1 de Trabassou A professora Sofia Coordenadora da escola EB1 de Trabassou Pediu para informar Que na próxima segunda-feira Habrá uma reunião Na escola Para todos os encarregados de educação Às 17h30 Com o diretor de agrupamento Segunda-feira Também tenho outro funeral De cabanões Alucinda David O funeral será realizado às 5h30 Depois às 19h Tenho reunião de bativos Para aqueles que vão batizar neste mês Reunião essa que vai acontecer No cartório paroquial Dizer também Que na quarta-feira Habrá aqui missa Às 19h30 Na quinta-feira Celebro em Oronhe Também às 19h30 E depois tenho equipas Nossa Senhora E na sexta-feira Eucaristia em Olhos da Ribeira Depois no sábado E domingo São as missas Portanto habituais Já agora peço desculpa Isto é Exatamente São as eucaristias habituais Aqui em Travassou E depois a Espanhola E depois a Emparadela Como vai acontecer hoje Onde haverá também As sopas Quem for à missa Beleza E a missa da catequese E a catequese Exatamente A catequese vai principiar No dia 12 12 Sábado Às 15h45 Quatro menos um quarto E depois Façam o possível Estou a falar para os catequistas E este dia faço Porque é a primeira vez E tal Mas façam o possível Para entrar um pouquinho Antes de começar Para não atrasar Pelos motivos Que já sabes Pronto Eu agora vou dizer Uma coisa que não devia Oremos Aceitai Senhor O sacrifício Que vós mesmo Nos mandaste oferecer E por estes sagrados Mistérios Que celebramos Confirmai em nós A obra da redenção Por nosso Senhor Jesus Cristo Vosso Filho Que é Deus convosco Na unidade do Espírito Santo Amém O Senhor esteja convosco Amém Abençoo-vos Deus Todo-Poderoso Pai Filho E Espírito Santo Amém E dêem paz Não se esqueçam De amanhã ir votar Podemos não saber Em quem Alguns Se calhar podem não saber Mas se calhar Sabemos Quem é que não Devemos votar E dêem paz Que o Senhor vos acompanhe Graças a Deus Podes achar Que não tens Para onde ir Nem que fazer Não sabe bem Quem és aqui Este amor Tão grande e frio Mas há qualquer coisa Em ti Que te faz Querer Deste Alguém Quer ser Alguém E a vida Não vai parar Vai como o vento Tens tudo a dar Não devemos Tens tudo Podes saber Que vais chegar Onde Deus te levar Mas pode ser Tão difícil De acreditar Em Deus assim Será que Ele se vai tentar De me ajudar Será que sim Mas há qualquer coisa Em mim Que me faz Crer Acreditar Acreditar E a vida Não vai parar Vai como o vento Tens tudo a dar Não devemos Tens tudo a dar Pode saber Que vais chegar Onde Deus te levar Onde Deus te levar Onde Deus te levar Onde Deus te levar Obrigado.